Isso aí, galerinha, vamos lá! Questão 5 Num certo horário de um dia de verão, uma vara de 3 metros de altura projeta sobre o solo uma sombra de 50 centímetros de comprimento. No mesmo local, em instante, a sombra de um prédio tem comprimento de 10 centímetros. Quantos andares possui esse prédio se cada andar dele tem a altura de 2,5 metros? Tales de Mileto mediu a altura das pirâmides do Egito usando essa técnica, certo? E os faraós ficaram impressionados. Mas eu acho estranho. Por que o faraó ficou impressionado se ele, teoricamente, estava em contato com os caras que construíram as pirâmides, né? Certo? É possível, é possível, mas de repente eu acho que a cultura egípcia deve ter sido perdida em parte, então, nesses milênios que se passaram, né? Porque o cara usar uma semelhança de triângulo para quem construiu as pirâmides. Meu Deus, os matemáticos que projetaram as pirâmides eram muito além de semelhança de triângulos, né? De qualquer maneira, é o que diz os livros de histórias. Tales de Mileto ficou chegado aos faraós do Egito por ter mostrado para eles que dava de calcular a altura da pirâmide usando uma vara enterrada no chão e o sol como linha reta, certo? Pensa comigo. Vara, sol, os raios de luz chegam na Terra todos com a mesma angulação. Então, isto é a sombra da varinha. Aqui tinha três metros, não é isso? Projetava de 50 centímetros. 50 centímetros. O senhor, então, era mais perto do meio-dia. Obrigado, amigo, tem toda a razão. Concorda comigo? Sim, amigo. Certo? Então, projetava lá uma sombra de 50 centímetros. Ótimo, garoto. Poderia passar para metros, sim, sem dúvida nenhuma. Já faremos isso. Ele falou que um prédio no mesmo momento, o prédio no mesmo momento gera uma sombra de 10 metros. Então, eu não sei a altura do prédio, vou chamar de H. É o mesmo sol, né? Então, o raio de luz chega com o mesmo ângulo. Quer dizer que aquele ângulo ali que o raio de luz bate no chão é igual àquele ângulo ali que o raio de luz bate no chão. Esse ângulo aqui é um ângulo de... E aquele ali é... Então, vocês concordam que esse terceiro ângulo tem que ser igual? Sim. Triângulos que têm os ângulos internos iguais são chamados de triângulos? E triângulos semelhantes têm seus lados? Proporcionais. Certo? Gente, uma hora vocês vão ter que aprender essa matéria de 7 em 1 ano. Desculpa, porque eu sei que é duro escutar todo dia isso. Porra, lá vem o Otávio malhar o pau na gente. É porque eu vejo umas coisas absurdas. Eu vejo um aluno bom meu que não lembra o que é semelhante de triângulos. O que são triângulos semelhantes? Tem ângulos internos iguais. Tu vê, eu acabei de repetir. Imagina se eu acabei de repetir e tu não consegue repetir. É grave a tua situação, porra. Como é que eu não vou reagir? Se o seu pai não vai te educar? O que são triângulos semelhantes? É, só aprende quem repete. O cara que fica assim, ó. Aprende porra nenhuma. Tá vendo, pai? Teu filho tá assim, ó. O que são triângulos semelhantes? Muito obrigado, gente, pela participação. É aquele que tem os ângulos internos iguais. E qual é a característica de triângulos semelhantes? Isso, lados proporcionais. Porque lados iguais são triângulos iguais. E pros triângulos serem iguais, aí precisam ter dois lados iguais e um ângulo igual, por exemplo. Aí tem as características pra identificar triângulos iguais. Outra história que eu não quero me alongar. Mas essa parte é fundamental. Então, observem. Como eu sei que a luz do sol chega no mesmo ângulo, ele tem que ter que aquele ângulo é igual àquele. Como é, a varinha está perpendicular e o prédio, né? Se não for a torre de Pisa também, faz 90 graus com o chão. Certo? Se dois ângulos são iguais, como a soma dos ângulos internos é... O terceiro ângulo, obrigatoriamente, também é... Igual. Também é igual. O ângulo é igual. E por isso, os triângulos são semelhantes. Porque os ângulos são iguais. E já que eles são triângulos semelhantes, seus lados são proporcionais. Escreve uma proporção, então. Vou pegar a dica do colega aqui, ó. 0,5 metros, 50 centímetros. Pois não? 6 para 1. Será que não é melhor não usar os números que estão no quadro, gente? Acho que é, né? Isso, faz inteligente usar os números que estão no quadro. É. 3. Pode ser. 3 dividido por 0,5. A altura dividido por base do triângulo pequeno. É igual. A altura dividido por base do triângulo grande. Como é lógico. Tinha outra maneira de escrever a proporção? 3 sobre H. A altura do pequeno sobre a altura do grande. Base do pequeno sobre a base do grande. Faz sentido? Faz. É isso aí. É isso aí. Show de bola. E no final? Cruz credo agora. Trocar por 6 sobre 1. Eu concordo que valeria a pena. Mas vamos lá. 0,5 vezes H igual. 30. Está multiplicando? Passa. E dividir por 0,5. 60 metros de altura tem o prédio. Ele queria a altura do prédio? Que é o número D? Para descobrir quantos andares de 2,5 metros tem ali? É só dividir. Parabéns. Igual as casas? Elimina a vírgula. Tchau, vírgula, bomba. Dá 2, 50. Sobra 10. Abaixo, 0. 4. Dá 100. Sobra 0. 24 andares. Então, semelhança de triângulos. Algo que a gente já vem trabalhando nos últimos anos muito, muito, muito. Certo? Então, nada de mais. Era só desenhar a situaçãozinha e conseguir aplicar uma semelhança de triângulos ali. Vamos para a última. Vamos para a última. Porra, tarefa satânica essa aqui, hein? Não sei o que me deu no dia passar tanta tarefa assim, né? Muito cruel essa pessoa. O que vamos? Questão 6. Questão 6. Uma placa retangular de madeira tem dimensões 40 centímetros por 25 centímetros. Através de um fio que passa pelo baricentro, ela é presa ao teto de uma sala permanecendo horizontal, horizontalmente, a 2 metros do assoalho e a 1 metro do teto. Bem junto ao fio, no teto, há uma lâmpada cujo filamento tem dimensões desprezíveis. A área da sombra projetada pela placa no assoalho vale, olha que bonito, deixa eu ver, teto, aí tem um fio, aí tem uma placa de madeira presa nesse fio bem pelo seu baricentro, então ela está equilibrada, não é isso? E aqui está o chão. Ele me garantiu que a distância é 2 metros do assoalho e 1 metro do teto, não é isso? Ele quer saber a área da sombra e detalhe, essa madeirinha aqui, né? Essa madeirinha, ela é uma madeirinha desse jeito, onde um lado é 40 centímetros e do outro 25 centímetros. Eu estou olhando só para um dos lados agora do barão comigo, certo? Qual que você quer primeiro? Pode ser. Então aqui tem quanto? 40 centímetros, está ótimo. Ih, cara, como é que eu vou descobrir a área dessa sombra lá embaixo? Como é que começa? Parabéns, como é que eu desenhei a sombra lá embaixo? Usando que princípio? Apagação da etilínea da luz, que bonito! Uou, 2 raízes, está ali a sombra, entendi? A sombra está aqui, amigo, olha. Olha a lateral, um dos lados da sombra. E o que está se enxergando aí? Opa, triângulos, certo? E esses triângulos têm os lados, têm os ângulos, perdão, iguais, né? Um é o triângulo grandão, está vendo? O amarelão, e o outro é o pequenininho ali. Tu concorda que esse ângulo tem que ser igual a esse? E aquele ângulo igual a esse? E esse ângulo grande aqui de cima? Esse ângulo aqui de cima é o mesmo ângulo tanto para o triângulo pequeno quanto para o triângulo grande? Não vou desenhar um fora do outro, né? Que eu estou desacuchento fazer isso. Tem que visualizar o grande e o pequeno ali mesmo. Tem que ter essa capacidade. Olha que legal, cara. Eu tenho a altura do triângulo pequeno, não tem? E eu tenho a altura do triângulo grande? Quanto? 3. Eu tenho ou não tenho a base do triângulo pequeno? Quanto? 40 centímetros. Dá para calcular a base do triângulo grande? Claro. Como é que fica a proporção? Pode ser 40 sobre... Pesão, pode ser? Sobre 3. Base do pequeno dividido pela base do grande é igual a altura do pequeno dividido pela altura do grande. Metro corta com metro. Se aqui é centímetro, então a base vai sair em centímetros. Cruz credo. B vezes 1 é B. 3 vezes... 40. 120 centímetros. Ou... 1,2 metros. Ele pediu a área em metros quadrados da sombra, né? O que eu faço agora, gente? Faz a mesma coisa, só que olhando de lado aqui, né? Ou seja, aqui vai ser... Mas eu vou perceber que aquela parte de baixo fica... 3 vezes maior. Aí eu não vou fazer de novo. Entendeu? Eu vou dar uma de malandrópis aqui, vou chamar de A. E vou dizer que aquele A ali vale... 3 vezes 25. Tu concorda comigo que aqui a única mudança é que é ser 25 aqui? 25 vezes 3 é 75. Passando para metros... 0,75 metros. E já que agora eu sei que a sombra tem 1,2 metros de um lado e 0,75 metros do outro, eu faço lado vezes lado para calcular a área. A área vai ser A vezes B. Então eu tenho 75 vezes 12. 10 vai 1, 14 mais 1, 15. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 0, 10 vai 1, 7, 8, 9. E aí eu tenho 2, 3 casas após a vírgula. 0,9 metros quadrados. Tinha? Beleza! Letra A. Então tinha umas questõezinhas aí respeitáveis. Apesar de a parte física ser tranquila, né? A parte física na verdade era só desenhar o triângulo e tal. A parte matemática básica ali tinha uma certa exigência. É isso aí. Então uma tarefa bem, bem interessante. Esse é o momento, pai. Dá uma olhadinha na conversa da tarefa, dá uma olhadinha no esforço que o teu filho fez, conferindo o caderno dele. E aí tu vê se dá para deixar com o iPhone ou não. Certo? Às vezes é melhor. Por amor tu tira o iPhone, espera a nota levantar e vai levantar rapidinho, pai. Aí tu... É uma questão de amor bem prático. Porque pai bunda mole, sabe pai? É a pior coisa que pode acontecer na vida de um jovem. Pai bunda mole, pai que não tem controle sobre os filhos, gera pequenos transtornos que podem se transformar em transtornos legais no futuro. Cana, sabe pai? Então eu pediria apoio de todos os pais para que nós tutoriássemos essas crianças maravilhosas que logo, logo serão adultos responsáveis e competentes.